No Dazon, chegando agora Leonardo Brasileiro Leonardo Diretor esportivo do Paris Saint-Germain Imagens ao vivo do Parque dos Príncipes Paris Saint-Germain e Nîmes Jogo que fecha Jogo que encerra esta primeira rodada Do Campeonato Francês Apita o árbitro, vamos nessa Parque dos Príncipes, Campeonato Francês PSG e Nîmes Na passagem do Draxler, cruzamento, vem o rasteiro Cavani, olha o gol pintando Passa pelo Mbappé Dobrou a marcação Para cima do jovem francês Ele encara a habilidade Grande lance, vai pintar o gol A defesa do Bernadone Uma possibilidade De pênalti A bola bateu Na mão O VAR apontou E o árbitro marcou o pênalti Autorizado, Edinson Cavani Bateu Gol Do Paris Edinson Cavani Pênalti marcado, bem batido Edinson Cavani Daqui a algumas semanas Mbappé conseguiu espaço para o cruzamento Olha o segundo Espalma sensacional Bernadone O Uruguai teve a chance de fazer o seu primeiro gol com a camisa do PSG Jogar fácil também de volante O Marquinhos Que dá assistência Vai pintar o segundo Passa a bola com o desvio do Bernadone O Draxler Chegada do Nîmes Cruzamento A chance Olha o primeiro chute E o Diallo consegue o passe A assistência Sai de um golpe Dando Perdeu Cavani A diferença técnica é gol Que moça Tem PSG e Rennes Rennes e PSG Próximo domingo Às 4 da tarde Mbappé Bola rolando Bota talento Que bota emoção Campeonato francês No Dazon Bom domínio do Bernadone Tocou Mbappé Gol Dele Kylian Mbappé Marca o segundo gol Pro PSG Comecinho de jogo No segundo tempo Clássico Domínio do espanhol Bernadone Assistência E ficou fácil Pra fera Quem conhece o futebol aí Amigo Pobre Vai sofrer Mbappé Boa bola Tá na cara do gol Vai pintar o terceiro Gol Gol Do PSG Angel de Maria Mas pode dar Meio gol Pro Mbappé O jogo será fora de casa Contra o Rennes No próximo domingo Às 4 da tarde Ao vivo Exclusivo No Dazon Olha o chance Do quarto gol Mbappé perdeu Seu campo Muita dificuldade Mbappé Aí o Mbappé Dessa vez Dessa vez Ele foi Fominha Quem sabe agora Cavani Passou E perdeu E ooooh E ooooh É o ooooh O ooooh O que é isso?